Eu vou falar de como a gente tem que se preparar. E eu fiquei muito feliz pelo Fábio ter me convidado hoje, porque é o nosso primeiro encontro. Então é o momento hoje de a gente falar sobre como estudar, como se preparar para provas, como fazer um horário de estudos, como fazer resumos, ok? E é tudo isso que nós vamos conversar aqui agora, tá bom? E eu me sinto muito feliz de participar do Projeto Alcance, porque eu estudei toda a minha vida em escolas públicas, ok? Uma breve apresentação aí, que eu coloquei aí para vocês, só para mostrar que estudar não é uma coisa que passa rápido pela vida da gente. Vocês, quando ingressarem na universidade, rapidinho, uma boa parte de vocês vão querer fazer mestrado, doutorado, vão querer ser professores, futuramente podem ser até nossos colegas aqui no Projeto Alcance. Então, ó, eu terminei o meu ensino médio no Colégio Estadual Liceu do Ceará, ali em frente aos bobeiros, né? E o meu ensino fundamental também foi todo em escola pública. Passei em farmácia na UFC, fiz licenciatura em Química na UFSC, mestrado em Química na UFC, depois fiz duas especializações, um em Adolescência e Juventude, outro em Docência no Ensino Superior. Passei duas vezes em Direito na UFC, uma vez em Direito no Rio de Janeiro, porque todo ano eu faço ENEM, viu? Vou fazer ENEM junto com vocês. Todo ano eu faço ENEM e coloco o meu SISU para Direito. Então, todo ano eu passo para Direito, para mostrar que é possível. E aquilo que eu mostro na aula de hoje pode se tornar realidade. Então, todo ano eu faço ENEM e todos os anos tenho passado para Direito. Não fiz o passado, foi o único ENEM que eu não fiz, desde que começou o novo ENEM, porque coincidiu com a minha defesa de tese, doutorado. Aí eu preferi me dedicar ao doutorado, a finalizar o doutorado. Então, fiz licenciatura em Filosofia, graduação em Teologia, doutorado em Química, terminei no finalzinho do ano passado. E me dedico ao pré-vestibular até 2014, porque hoje eu passei num concurso público e sou professor do IFCE, antiga escola técnica. Então, estudar é algo que faz parte da vida da gente. A gente não estuda só para passar no ENEM, não. Porque quando você passar no ENEM, você vai ter que estudar para concluir a sua graduação. Então, isso que nós vamos falar aqui hoje vai acompanhar você durante toda a vida. Enquanto você estiver estudando, tudo que eu vou falar aqui eu uso na minha vida para passar, para concluir tudo isso daí. desde o de passar no ENEM até concluir o doutorado. Então, eu vou procurar responder essa pergunta hoje. Queria que você prestasse atenção comigo nessa hora e quinze que a gente vai ficar aqui juntos. Como estudar corretamente? Vamos responder essa pergunta, tá bom? Eu vou disponibilizar, já disponibilizei para o Fábio o resumo de tudo que está aqui, inclusive os slides também. Fiz um PDFzinho. Então, não se preocupe em copiar nada, é só em prestar atenção que você vai receber tudo isso, tá bom? Pessoal, começando com uma frase aí do Aristóteles, que é uma frase que diz muito para todos nós. Vamos lá? As raízes do estudo são amargas, mas os seus frutos são doces. Pessoal, com certeza, existem coisas mais gostosas do que estudar. Eu não tenho dúvida disso. Mas você tem que estudar, você tem que experimentar o amargor do estudo, porque você sabe que os frutos são doces. Então, estude. Venha para esse projeto, faça, siga o caminho que os professores experientes aqui vão indicar, que eu tenho certeza que você, no final desse ano, passando no Enem, pelo SISU, no vestibular dos seus sonhos, você vai começar a experimentar esses frutos doces do estudo. Ok? Meus amigos, estudar é importante. É importante para o seu aprendizado, é importante para o seu exercício profissional, é importante para passar no Enem, para concluir a sua graduação. Agora, saber estudar também é muito importante, para tornar os seus sonhos realidade. Infelizmente, aqui no Brasil, a maioria das instituições de ensino não se preocupa em ensinar o aluno a estudar. Ou seja, eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem técnicas para estudar. Se eu tivesse a oportunidade de conversar com você agora, você ia me dizer, Alexandre, eu estudo assim, eu faço resumos assim. Cada um de nós tem técnicas. Algumas técnicas que você usa são até boas. Você vai até ver que algumas delas são técnicas que eu aconselho aqui. Mas talvez você use algumas técnicas que não são eficazes, não são eficientes para você. E aí eu vou propor hoje que essas técnicas que eu vou falar, se você não utiliza ainda na sua prática cotidiana de estudo, que você passe a utilizar. Ok? Então, infelizmente, muitas vezes a escola ensina os conteúdos e deixa que o aluno se vire para conseguir aprender aqueles conteúdos. Então, hoje, essa nossa conversa, exatamente no primeiro encontro do alcance, é para ajudar você a estudar durante todo esse ano até a véspera das provas do Enem. Ok? Porque não basta a gente ficar cada um por si, cada um que se vire. Não. Nós temos aqui algumas coisas para lhe aconselhar, ok? O que eu quero e que é possível que todos nós façamos? Estudar de modo mais inteligente, de maneira otimizada, usando o tempo disponível. Nós vamos falar hoje de tempo, nós vamos aqui mostrar como preparar um cronograma de estudo para quem trabalha, para quem tem o dia todo, para quem trabalha o dia todo. sempre é possível estudar, ok? Não tem desculpa. Alexandre, eu estudo, eu trabalho o dia todo, até dia de sábado. Tem como eu me preparar para o Enem? Nem tem, não é? Vamos mostrar sobre isso. Alexandre, eu sou privilegiado, eu tenho o dia todo para estudar. Maravilha! Você também tem que ter um horário de estudo. O que importa é que você otimize o tempo que você tem disponível para estudar, para que você obtenha os melhores resultados. Alexandre, para que eu possa estudar bem, otimizando o tempo que eu tenho, o que é que é necessário? Primeiro, algumas mudanças de hábitos. Eu vou mostrar aqui algumas coisas que talvez você não faz. Por exemplo, eu já faço uma pergunta aqui de um assunto que nós vamos tratar aqui. Levante a mão quem já tem um horário de estudo semanal. Levanta a mão quem já tem. Bom, uma boa parte, né? Quem não tem vai passar a ter. E quem levantou a mão, nós vamos conversar um pouquinho sobre como fazer um horário de estudo legal e como colocá-lo em prática. E como esse horário de estudo está realmente potencializando que você realmente aprenda. Então, nós temos que mudar hábitos. Quem não tem um horário de estudo tem que passar a ter. Quem não está acostumado a estudar em casa tem que se esforçar e começar. Ainda que seja uma hora por dia até pegar um pique melhor. Olha essa frase do Einstein, o que é que ela diz? Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Pessoal, ora, se você não passou no Enem passado, porque não estudou, só tem uma maneira de esse ano as coisas serem diferentes. Se você fizer coisas diferentes, por exemplo, participar de um projeto vitorioso como esse, já é uma coisa maravilhosa. Agora, temos que também fazer um horário de estudo, se preparar para que as coisas realmente sejam diferentes, ok? O que é necessário para isso acontecer? Esforço e utilizar essas técnicas que eu vou lhe mostrar, que são técnicas simples, técnicas de aplicação imediata. Você já pode, hoje à tarde, se você for estudar, utilizar isso, ok? Você pode utilizar isso no ensino médio, no seu curso técnico, no nível superior, quando você já estiver na universidade, para preparação para provas do Enem, concurso público, para passar no mestrado, no doutorado, sempre, sempre que você for estudar, essas técnicas podem lhe acompanhar, ok? E você pode fazer as adaptações. Tem algumas coisas que eu vou falar aqui que você já faz muito parecido, ou então você não fazia e adapte ao seu tempo, à sua realidade, tá bom? E pode ter certeza, algumas técnicas você já utiliza. Quem estuda aqui, tem algumas técnicas para estudar, e o que eu quero aqui é que a gente otimize isso daqui, tá bom? Por mais experiente também que você seja, se acha até um estudante muito profissional, há sempre o que aprender. Há mais de 10 anos, eu venho estudando essa parte de técnicas de estudo e aprendizagem, venho colocando em prática tudo o que eu estudo, já escrevi alguns livros sobre isso, como passar no Enem, como passar em concursos públicos, os mapas mentais para o Enem, etc. Ok? Então, primeira coisa, primeiro passo, depois dessa breve introdução, primeiro passo, você tem que estabelecer objetivos e metas. Eu tenho que ter objetivos e metas. Qual é a diferença entre um objetivo e uma meta? Objetivo que você quer, por exemplo, eu quero passar no Enem. Ok, isso é um bom objetivo. objetivo. Agora, não basta ter um objetivo, tem que traçar as metas para que aquele objetivo se torne realidade. Objetivo, eu quero passar no Enem. Metas, quais os passos para que eu seja aprovado no Enem e aquele meu objetivo se torne realidade? Primeira meta, participar efetivamente do projeto alcance, não faltar. Hoje eu fiquei maravilhado, porque quando eu disse essa chuva, desde ontem, vai dificultar os meus colegas, principalmente aqueles que dependem de transporte público, chegarem. Mas quando eu cheguei aqui, já estava quase lotado o auditório. Parabéns, pessoal. Então, traça os seus objetivos. E outra coisa, escreva. Não fique só na mente, porque aquilo que está na mente, passa rápido. Escreva. Escreva no seu caderno aí, quais são os meus objetivos para 2018. Escreva. Quais são as metas para isso acontecer? Tá bom? E aí, várias metas, participar, fazer uma redação semanal, estudar em casa, tirar as dúvidas, participar de grupos de estudo, tudo isso a gente vai estar falando aqui. Então, tenha objetivos e trace as metas para que isso possa acontecer. As metas têm que ser bem específicas, e não generalize. Por exemplo, ah, eu vou estudar. Isso não é uma meta específica. Ah, eu vou estudar seguindo o meu horário de estudo, e no horário de estudo, nós vamos ver aqui o que é que você vai fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Nós vamos traçar essas metas do horário de estudo, ok? Seja realista também no estabelecimento de metas. Por exemplo, Alexandre, eu passei 2017 todinho, esqueci o microfone, qualquer coisa, vai acabar a bateria, não sei. Fiquem atentos aí. Então, Alexandre, eu passei 2017 todinho sem estudar. Aí você diz, ah, eu vou fazer um horário de estudo, que eu vou estudar oito horas por semana. Aí eu disse, vá com calma, estude menos, né? Vamos fazer um horário de estudo que comece com duas horas por semana, né? Por quê? Se você estuda pelo menos duas horas, você que não vem estudando nada, pode ser que depois de um mês ou dois, você já estude, já aumente para três, para quatro horas. Então, vamos ser realistas. Outra coisa, se você trabalha o dia todo, tem como estudar? Tem. reservar duas horas de estudo por dia, à noite, quando chegar do trabalho, é fácil? É não. Mas nós vamos ver que os resultados vão compensar todo o esforço que você fizer. Vá conquistando suas metas, vá avançando nos desafios, é assim que se faz. Olha essa frase, a grande maioria de vocês são muito jovens. E quando eu olho a juventude, eu me encanto, porque o que caracteriza o jovem é que ele é cheio de sonhos. Pessoal, se eu chegar para você, tivesse a oportunidade de a gente ter uma conversa bem gostosa, e eu perguntar quais os seus sonhos, eu tenho certeza que eu ia ouvir muita coisa maravilhosa. Porque quando a pessoa deixa de sonhar, pessoal, ela deixa de viver. Então, vocês têm que ter muitos sonhos e não tenha vergonha dos seus sonhos. alimente os seus sonhos. Olha essa frase, se sonhar um pouco é perigoso, não tem problema não, pessoal. A solução para isso não é deixar de sonhar, é sonhar mais ainda. Então, tenha sonhos. Eu olho aqui para vocês e tenho certeza, tem muita gente aqui sonhando alto. E eu não vou dizer, coloque os pés no chão, pelo contrário, eu vou dizer, continue sonhando. Continue sonhando, acredite nesses seus sonhos, e vamos também ter os pés no chão para traçar metas, estratégias para que esses sonhos se tornem realidade. E eu diria, viu, Fábio, que o Projeto Alcance é uma fábrica de realizar sonhos e para aquelas pessoas que muitas vezes não teriam outra oportunidade para tornar esses sonhos realidade. Daí a grande beleza desse projeto. Porque ele não está fazendo chover no molhado, ele está levando oportunidade, muitas vezes, a pessoas que não tinham. Ok? Outra frase diz, o futuro pertence àqueles que acreditam em que, pessoal? Na beleza dos seus sonhos. Daqui vão sair médicos, advogados, professores, enfermeiros, engenheiros, etc. Diversas profissões. E vão melhorar essa sociedade que tanto precisa diante das dificuldades que nós estamos enfrentando atualmente. Ok? Então, estabelecer objetivos e metas, primeiro passo. Segundo passo, você tem que ter uma conversa séria com seus familiares e amigos. Pessoal, você não pode sonhar sozinho. Esse projeto que você está começando hoje, a sua família não pode estar à parte. Os seus familiares têm que saber, olha, eu estou vindo para o projeto Alcance, lá é uma maravilha, eu estou tendo contato com uma equipe maravilhosa e eu quero todo o apoio de vocês. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Você precisa da compreensão dos seus amigos e dos seus familiares. Pessoal, seus familiares precisam compreender que quando você estiver estudando, aquela hora é sagrada. Eu costumo dizer, nem a sua mãe tem direito de lhe atrapalhar, de lhe solicitar qualquer coisa quando você estiver sentado ali numa cadeira de frente para o seu material estudando. Nem a sua mãe. Agora, se a sua mãe precisar de você, ela escute aqui que eu vou dizer também que a cada duas horas de estudo, eu aconselho você dar uma paradinha de 15 minutos, meia hora, aí é o horário da sua mãe que quer estar precisando de você solicitar a sua ajuda. Mas na hora que você está estudando, para que vocês entendam a dignidade que eu estou colocando aqui a figura de uma mãe da nossa mãe, que é uma das pessoas que a gente mais respeita nesse mundo. mas quando você está estudando, nem a sua mãe tem direito de lhe atrapalhar naquele horário sagrado. Ok? Então isso é fundamental, a sua família tem que compreender isso. Porque às vezes, pessoal, infelizmente, tem famílias que não compreendem que estudar é algo, é um trabalho digníssimo, né? Ah, esse menino só quer estudar, você não vai trabalhar logo, não, né? Às vezes, temos essas coisas. Eu tive um aluno e o Fábio também, com certeza, tem histórias como essas. Eu tive um aluno que ele demorou uns 5 a 6 anos para passar em medicina e ele era muito meu amigo e ele conversava comigo e dizia, Alexandre, está difícil lá em casa porque a minha mãe não quer mais que eu estude. Ela diz, literalmente, vai estudar, tu só quer, ou vai trabalhar, tu só, não está vendo que não é o teu caminho os estudos? Então pense, se é difícil, não é uma situação dessa? Em casa, você não está tendo apoio e às vezes, também isso pode acontecer com você. Mas ele diz, Alexandre, contra tudo e contra todos, eu não vou desistir do meu sonho. Esse rapaz hoje está quase terminando medicina, lá na faculdade de medicina de Juazeiro. Eu vibrei quando ele passou. Então, eu não estou julgando os seus familiares porque às vezes eles não entendem, às vezes eles não compreendem, você não tem que se chatear, não. Mas não espere, também, unanimidade, está certo? Às vezes, você tem que estudar, mesmo que seja na marra, conquiste o seu espaço, lógico, respeitando todo mundo, como ele fez. Ele não fez aquilo que a mãe dele queria, que ele fosse trabalhar, mas ele continuou amando a mãe dele, continuou amando o sonho dele, que era passar em medicina. Ok? Todos os anos, pessoal, quem também está se preparando para concurso público, mesmo em anos de crise, como o ano passado, nós tivemos mais de 50 mil novas vagas em concursos públicos pelo Brasil. De quantas vagas você precisa? Só de uma? Então, quem está preparado, pessoal, sempre tem oportunidades. Ok? Então, você vai passar no Enem, vai entrar na universidade, depois vai fazer um concurso público, pessoal, e o caminho é estudar. É sobre isso que eu estou conversando aqui com vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre o órgão do nosso corpo que vai proporcionar tudo isso acontecer, que é o nosso cérebro. Ok? Pessoal, o cérebro de um adulto tem em torno de 1.200 a 1.400 gramas. Não é o tamanho de um cérebro que vai fazer o animal ser mais ou menos inteligente. Por exemplo, uma baleia, o cérebro tem 9 quilos, e com certeza uma baleia não é mais inteligente do que você. então não tem a ver com o tamanho do cérebro ou com a massa dele. Tem a ver, pessoal, com o número de neurônios e com a capacidade de fazer conexões, sinapses entre esses neurônios. Para você ter uma ideia, o nosso cérebro tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios. E com esses 100 bilhões de neurônios dá para fazer um quatrilhão de conexões. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que todos nós temos potencialidade para aprender. Alexandre, eu posso chegar muito perto de fechar matemática? Pode. Eu posso fechar redação? Ou se não mil, mas fazer um 900? Pode. Ciências da natureza, o Fábio estava puxando ali uma sardinhazinha para ele, realmente com razão, porque matemática era a maior média, mas a segunda era sempre ciências da natureza. Puxando agora para o meu lado, que sou professor de química, então aprender química, biologia e física é também fundamental. Na verdade, nós vamos aprender tudo, porque esse projeto ele cuida de todas as disciplinas que fazem parte do Enem. Então nós vamos estar muito bem amparados em tudo isso. Pessoal, olhando aí para um corte do nosso cérebro, o córtex cerebral é essa parte mais externa do cérebro. Essa partezinha rosada é a região externa do cérebro. É aqui nessa parte que são gravadas as memórias de longo prazo. Nós vamos falar sobre isso. Existem as memórias de curto prazo e as memórias de longo prazo. Pessoal, para passar no Enem, você tem que saber estudar colocando as informações que você estuda nas memórias de longo prazo. Ou seja, colocar aqui eu vou já lhe mostrar como fazer isso. Ok? Porque as memórias de longo prazo vão te acompanhar por uma boa parte da vida. Aquilo que você estuda hoje tem que estar presente lá na prova do Enem daqui a, sei lá, sete meses, oito meses por aí. Ok? Então o nosso córtex é como se fosse o HD. Mesmo que você desligue o computador, quando você ligar de novo as informações estão lá. Não vão se apagar. Ok? Mas tem também o hipocampo que fica aqui no meio do nosso cérebro. Ele fica lá no meio aqui. Ele tem aqui o corte dele. Ele é parecido com um cavalo marinho. Daí o nome hipocampo. Hipos significa cavalo. É nesse hipocampo que são gravadas as memórias de curto prazo. Então quando a gente estuda, pessoal, as informações vão para o hipocampo, para a memória de curto prazo. Se você não souber o que fazer depois de 24 horas, depois de dormir, acordar, no outro dia você já terá esquecido cerca de 70% do que estudou. Quem já passou por essa experiência? Estudou, por exemplo, biologia hoje, divisão celular, e no outro dia você se pergunta, eita, eu já esqueci a maior parte das coisas que eu estudei ontem. Quem já passou por essa experiência de no outro dia tem pressão, levanta a mão, de que esqueceu a maior parte. Está vendo? Isso é normal. Eu também sou assim, o Fábio também é assim, qualquer pessoa é assim. Porque quando a gente estuda uma coisa pela primeira vez, essas informações ficam no hipocampo. As coisas que você não vai esquecer ficam no córtex cerebral. E Alexandre, como transmitir essas informações do hipocampo para o córtex? Eu vou lhe mostrar. Porque você tem que colocar as informações no córtex, porque elas vão estar presentes lá no dia da prova do Enem, são informações que nunca você esquece. Ok? Então o nosso cérebro tem uma capacidade enorme de fazer conexões, é muito mais potente do que um milhão de computadores caseiros. Ah, esse material do projeto Alcance é tanta coisa para aprender. É, mas não tenha medo não, porque esse seu cérebro é capaz de armazenar 10 milhões de livros com mil páginas cada. Então não subestime esse cérebro que está dentro da sua cabeça. Você é capaz, você tem sim toda a condição de aprender isso daí. Pessoal, agora cuidado, viu? Eu vou falar já já como é que se estuda, mas eu quero dizer que você também tem que dormir bem, viu? Por quê? Porque é durante o sono que as informações passam do hipocampo para o córtex. Em outras palavras, é quando a gente está dormindo que as informações que estão na memória de curto prazo lá no hipocampo passam para a memória de longo prazo lá no córtex. E digo uma coisa, quando isso está acontecendo, o nosso cérebro deleta cerca de 70% das informações. E ele deleta qualquer coisa, desde as coisas que não têm nenhuma relevância para a sua vida, como por exemplo a meia do Alexandre é azul, mas ele deleta também como resolver uma questão de cálculos tecnométricos com equações sucessivas. Ele deleta do mesmo jeito. A meia do Alexandre é azul, vai ser deletado. O Alexandre me ensinou hoje como é que resolve uma questão de cálculos tecnométricos com equações sucessivas. Vai ser deletado do mesmo jeito. Alexandre, então nós estamos fadados ao fracasso? Não. Tem uma maneira de mostrar para o nosso cérebro o que ele não pode deletar. E eu vou lhe mostrar como fazer isso. A meia azul do Alexandre pode deletar. Isso não é relevante para a minha vida. Mas resolver uma questão de cálculos tecnométricos com equações sucessivas é fundamental para eu passar para o Enem. Então isso tem que estar na memória de longo prazo. E você tem que sinalizar para o seu cérebro que isso tem que ser preservado. Como fazer isso? Continue prestando atenção. Antes, dê uma olhada nessa imagem. Pessoal, tudo que a gente faz envolve várias partes do cérebro. Ok? Mas tem algumas atividades que predominam mais uma parte do que a outra. Tá bom? Dê uma olhadinha no lado esquerdo, dê uma olhadinha no lado direito para ver se você está bem equilibrado ou se você tem uma balança um pouco mais pensa de um lado para o outro. Vamos lá. O lado esquerdo do nosso cérebro prioritariamente ele faz o quê? Pensamento analítico, a lógica, matemática, linguagem, raciocínio, ciência e matemática, escrita, habilidades numéricas e controla a mão direita. Já o lado direito, o que é que ele faz? Sensibilidade para a arte, emoções, criatividade, imaginação, intuição, pensamento holístico, sensibilidade para a música, visão espacial, controle da mão esquerda. Repito, você sempre, qualquer atividade que você faça, em geral, engloba várias partes. Você acha que você está hoje predominantemente no lado esquerdo ou no lado direito? Diga aí, esquerdo ou direito? No meu caso, é o lado esquerdo, tá certo? No meu caso, é o lado esquerdo. Eu realmente, eu sou mais do lado esquerdo. Agora, o que é que eu posso fazer se eu sou predominantemente do lado esquerdo? Eu posso fazer algumas atividades aqui do lado direito, pessoal, para que todo o meu cérebro, a gente chama de pensamento global, tem pessoas que fazem essas duas coisas. Ok? Então, o que é que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso me inscrever num curso de pintura para pintar quadros, olha aí, eu vou começar a mexer mais com o meu lado direito. Eu posso me inscrever num curso para aprender a tocar violão, eu ainda não me inscrevi para o curso não, mas o violão eu já comprei, tá certo? Beleza? Então, faça isso. Se você é mais daquele lado direito, procure fazer também alguma atividade do lado esquerdo e vice-versa, tá certo? Para que você você potencialize todas as áreas do seu cérebro. Do mesmo jeito, se você é aquela pessoa mais intuitiva, emotiva, cheia de intuição, imaginação, pensamento global, procure também fazer algumas atividades desse lado, ok? Para que você possa plenamente desenvolver as diversas áreas do seu cérebro. Já falei da importância do sono, né? É importante que você procure dormir no mínimo seis horas, pessoal. As recomendações da literatura entre seis a oito horas diárias, né? Para a maioria das pessoas, para um descanso pleno, tem que ser em torno de sete a oito horas. A consolidação da memória, a gente já viu, ocorre durante o sono. Então, eu vou já lhe dizer que para estudar corretamente, você tem que fazer duas coisas. Para aprender, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, estudar corretamente. A gente está começando a falar sobre isso. Segundo, dormir. Você tem que dormir, tá certo? Dormir é fundamental. Estudar bem e dormir bem, ó. Essa é a fórmula do aprendizado, tá bom? Cuidado com o uso do celular até altas horas da noite. A nossa juventude está dormindo menos, porque o Instagram, o WhatsApp, ficam aí até mais ou menos meia-noite, uma hora da madrugada, né? Então, tenha muito cuidado, pessoal. Isso não pode prejudicar os seus estudos, ó. É fundamental para o seu rendimento que você durma bem. tem uma hora para dormir, tem uma hora para acordar. Isso tem que fazer parte do seu horário de estudo, porque durante o sono, as informações que estão lá no hipocampo, no meio do nosso cérebro, vão ser transferidas para o córtex, para a parte externa, ok? Meus amigos, vamos falar um pouquinho agora sobre a nossa memória, porque para passar no Enem, a gente tem que colocar as informações na memória de longo prazo. Olhe bem, você acha que seria legal se tudo que você tivesse contato no seu dia, você não esquecesse? Já pensou? Alexandre, eu sou uma pessoa que qualquer coisa que eu tiver contato, eu não esqueço. Você acha que isso seria bom ou ruim? Pessoal, isso seria péssimo. Inclusive, eu vou lhe mostrar que existe uma pessoa assim, que não consegue esquecer nada, e você vai já ver se a vida dela é boa ou ruim. Na verdade, pessoal, o esquecimento ele é fundamental para a nossa memória. O maior estudioso da memória do mundo, já escreveu dezenas de livros sobre memória, essa frase é dele. A capacidade mais espetacular da memória humana é a capacidade de esquecer. Então, a maior autoridade de memória do mundo me diz que a coisa mais importante da minha memória é a capacidade de esquecer. Eu tenho que bater palma para ele, mas cuidado, esquecer o que eu tenho que esquecer, esquecer de novo. Como é que o Fábio me ensinou as propriedades de logaritmo, eu não posso esquecer. Então, é por isso que a gente tem que conversar sobre isso. Existe um livro, olha aí o livro, A Mulher que Não Consegue Esquecer, Relatos da Síndrome da Hipermemória, é um livro de 2010, inclusive, essa mulher já teve uma reportagem no Fantástico há alguns anos sobre ele. Essa mulher não esquece, nada que ela tomar consciência, ela esquece. Por exemplo, se ela estiver viajando daqui para Sobral, e daqui para Sobral, ela olhar para, a gente pedisse para ela, olha para essa placa, 20 placas. Ela olhar essa placa do ônibus, do carro, 20 placas. Daqui a 10 anos, se você perguntar na sequência, as 20 placas que ela tomou consciência nos 10 anos anteriores, ela diz, a primeira placa foi do carro tal, 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 a segunda foi tal, 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 que maravilha, isso é espetacular. Não, meu amigo, essa mulher não consegue quase que viver. Ela é acompanhada com cerca de, quase uma dezena de profissionais, ela toma cerca de 15 comprimidos por dia para conseguir viver. Porque as informações vêm sobre ela, não é só quando ela quer, não, é também quando ela não quer. Então, ficam vindo as informações todas e coisas que são inúteis. Ok? Então, meu amigo, não pense que se você não esquecesse das coisas, seria uma coisa boa. Olha, preste atenção ali, existem três tipos de memória. A primeira é a memória de curtíssima duração. É aquela memória que diz assim, anota aí o meu celular. Aí eu lhe digo, você anota na agenda se eu terminar de perguntar qual é o meu celular. Não é mesmo? Não, não sei não. Pronto, foi a memória de curtíssima duração. Tá, tá aqui, tá aqui no celular, já tá gravado, ok? Essa memória é a memória que nós acompanha na maior parte do tempo. Tem a memória de curta duração, que ela dura no máximo 24 horas. E cuidado, essa memória é muito usada pelos alunos no ensino médio principalmente pra fazer provas. Pessoal, eu posso ter só 10 no meu boletim. E mesmo assim, a nível de longo prazo não saber quase de nada. Quem já passou por essa experiência, estudou no dia anterior, chegou pra fazer a prova, você diz, professora, entrega logo a prova. Professora, entrega logo. Entrega logo, professora. Por quê, pessoal? Porque você sabe que aquelas informações estão na memória de curta duração. se você der um espirro, lascou, já foi 20% da matéria embora. Se você tropeçar, mais 20%, então você fica desesperado. Professora, entrega logo, entrega logo essa prova, meu Deus do céu. Porque você sabe que no final do dia você já não vai mais saber quase nada, pessoal. Então a gente passou só com nota boa, mas usando a memória de curta duração, tem aluno especialista em fazer isso, tem aluno que só estuda na véspera. E se dá muito bem, mas eu lamento, essa memória não vai fazer você passar no Enem, porque a prova é daqui a sete meses. Não vai fazer você passar num concurso público, porque a prova é daqui a dois ou três anos quando você for fazer um concurso. então você tem que aprender a usar a memória de longa duração, que é aquela permanente. Ela é a mais difícil de ser formada. Pode durar meses ou até anos e décadas para esquecer. Agora, o que é que faz uma informação sair da memória de curto prazo para a memória de longo prazo? Resposta. você tem que repetir. Tem que revisar. Estudar mais de uma vez. E também tem a questão do tempo correto. Detalhe, se o Fábio deu uma aula hoje de logaritmo, as propriedades do logaritmo, é a primeira vez que eu estou tendo essa informação esse ano. Se durante a semana você nem pegar mais do conteúdo do Fábio, pessoal, aquilo ali ficou apenas na memória de curto prazo, você vai esquecer. você vai esquecer as propriedades do logaritmo. Alexandre, então, o que é que eu tenho que fazer? Primeira regra, que nós vamos já bater nela. Amanhã, se a aula foi hoje, amanhã, você tem que voltar à matéria que o Fábio colocou. No outro dia, no máximo 24 horas, quer seja para revisar a porchina do alcance rapidinho, para fazer as questões que o Fábio fez, você fazer de novo, ou então fazer as questões novas. Você tem que entrar em contato. A primeira revisão é a mais importante de todas. tudo o que você vai estudar hoje. Nunca mais esqueça isso. Se você quiser aprender e não deixar só na memória de curto prazo, no dia seguinte, num prazo máximo de 24 horas, você tem que entrar em contato de alguma forma de novo com a aula de logaritmos. Vendo o que você grifou na pochila, resolvendo novas questões que ficaram para as questões de casa, isso já é suficiente. Ok? É a primeira revisão e tem outras que eu vou lhe mostrar agora. então é isso que indica para o nosso cérebro o que é que pode ser apagado e o que é que não pode. Então tem que repetir e no intervalo correto. Pois é, o decorar, Alexandre, antigamente a gente falava decorar. Em que estágio fica isso? Às vezes o decorar, que você repetia várias vezes, aquele decorar, se foi só para a prova do dia seguinte ficou só na memória de curta duração. Um dia você vai esquecer. Mas se você ficou repetindo várias vezes aquele seu decorar, tanto é que tem gente que falou tanta tabuada que tem as regrinhas que ele colocou até hoje, ficaram na memória de longa duração. Tá certo? Então tem que repetir, porque essa é a memória mais importante para nós, é a memória que a gente tem que usar para preparar para o Enem, para passar em concurso público, para ser bom profissional, é a memória de longo prazo. Então vou lhe ensinar como estudar colocando as informações em memória de longo prazo. Ok? Olha aqui, um psicólogo alemão estudou a memória de todos nós, ele é chamado de Ebbinghaus, e ele viu o seguinte, todo mundo entende esse gráfico aqui, vamos lá, você vai receber todo esse material. Vamos imaginar que no primeiro dia você acabou de estudar um assunto e você está sabendo 100% da matéria. Acabei de estudar modelos atômicos, estou sabendo tudo que o Alexandre ensinou. Pessoal, se você estudou hoje, o que é que vai acontecer amanhã, 24 horas depois, quantos porcento mais ou menos do que eu estudei, eu vou ficar sabendo aproximadamente 30%, em torno de 30%. Cerca de 70%, você já esqueceu no dia seguinte. E se eu não revisar, à medida que o tempo passa, depois de uma semana, quanto tempo, quantos porcento eu vou saber? 10%, depois de um mês, 5%, quase nada. De forma que se você nunca mais nem revisar, se eu voltar aqui para dar uma aula de modelos atômicos, você diz, eu nunca ouvi falar disso antes. É quase um assunto novo para você, porque você não revisou mais. Já foi completamente deletado. Então, qual é a saída se nós esquecemos 70% logo no primeiro dia? Tem que fazer revisões. Ok? Essa primeira curva é sem revisar. Quando você revisa uma vez, você vai esquecer, mas esquece menos. Quando você revisa duas vezes, você vai esquecer, mas esquece menos. quando você revisa três vezes, você vai esquecer, mas esquece menos. Cuidado, revisar não é estudar tudo de novo. Porque alguém pode dizer assim, Alexandre, eu não estudo nenhuma vez, você agora está me dizendo que eu tenho que estudar várias vezes? Calma, eu vou lhe mostrar como fazer essas revisões. A revisão do dia seguinte não é, se o Fábio passou uma hora e meia aqui dando aula, você não vai passar uma hora e meia não, você vai ver quais as fórmulas, quais as fórmulas de logaritmo que ele colocou, dar uma olhada nas questões que ele resolveu, que são questões modelo, e já ir fazer logo as suas. Então, é uma revisão rápida e a terceira revisão já é mais rápida do que a anterior e assim sucessivamente. Então, quanto mais eu reviso, mais eu aprendo. Vamos conversar então, sobre os diversos tipos de revisões. Quantas revisões tem ali? Cinco. Vamos ver quais são. Repitam comigo. Vamos lá. Primeira revisão, imediata. A segunda, semanal. A terceira, semanas antes da prova. Quero avisar aqui e o Fábio confirma comigo que quando faltam duas ou três semanas antes da prova ou do Enem, a gente começa a revisão semanas antes da prova. Não tem mais matéria nova, é só resolução de questões. Com a nossa experiência, há assuntos que a gente tem certeza que vão estar no Enem. Então, a gente, de certa forma, vai fazer tudo isso aí. Revisão da véspera, tem aulão de véspera também aqui, não é Fábio? Ok? E a revisão do dia da prova. Eu não disse que toda vida eu faço Enem? Sabe o que é que eu levo de matemática, Fábio? Eu vou lá no Google e coloco fórmulas de matemática para o ensino médio. Aparece um monte, eu vejo uma boa lá, imprimo, geralmente coloca todas as sombras em duas, três páginas. Aí eu vou, chego antes da prova, é aquele pessoal que fica no meio do sol, né? Eu debaixo de uma árvore, dentro de uma bodega, faço logo amizade com o cara, né? Traz aí uma água mineral, beleza, senta aí. Aí eu fico ali sentado olhando a sombra de matemática. Os bestas lá no meio do sol. E o Alexandre sentado ali na bodega do seu Zé, tomando uma água e revisa na sombra, revisa na sombra. Quando falta realmente, o pessoal começa a entrar, aquele pessoal que vai passar uma hora no sol, eu rasgo minha folha, eu jogo ali no lixo e vamos fazer a prova que eu estou com a sombra tudo na cabeça, menina, pode cair. Beleza? Então tem revisão até do dia da prova que você tem que revisar. Ok? Vamos para a primeira. Revisão imediata. É a revisão que você tem que fazer no dia seguinte, ó. Pessoal, não leia grifando logo na primeira leitura, principalmente se for matérias com geografia, história, matérias de leitura maior. Porque quando você lê grifando, pessoal, você nem lê nem grifa. Deixa eu dizer por que que você nem lê nem grifa. Cada vez que você para para pegar a canetinha para grifar, a sua mente divaga. Será que já curtiram aquela minha foto do Instagram? Aquela minha postagem do Face? Será que está bombando? Será que viralizou? Opa! Voltando aqui para a biologia. Então, ó, está vendo? Você não lê porque para o tempo todo a mente divaga. E outra coisa, você também não grifa. Porque quem grifa na primeira leitura quer grifar tudo. Porque ele não sabe de nada ainda. Isso é importante. 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 Quando ele dá fé, ele grifou tudo. Então, meu filho, você que grifa na primeira leitura, você nem lê nem grifa. Não presta nenhum. A tua leitura não presta. O teu grifo não presta. Você só pode grifar quando você for revisar. Vê aquele assunto pela segunda vez. Porque aí você já tem discernimento para saber o que realmente é importante. aí o seu grifo tem qualidade. Nunca grife na primeira leitura. Faça resumos. Quem estuda aqui fazendo resumos, levanta a mão. É uma boa estratégia. Agora use com moderação. Porque também você não pode ser um alienado para querer fazer resumo de tudo. Porque não dá tempo, pessoal. Eu aconselho fazer resumo de tudo quando eu estou dando uma palestra para o pessoal que quer passar em concurso público. Porque a maioria está ali dizendo eu quero passar em concurso público daqui a dois anos. Eu quero passar em concurso público daqui a três anos. Então é um projeto a longo prazo. Dois a três anos. Eu estou falando para todo mundo aqui passar no Sisu esse ano. Então você não tem tempo também para grifar tudo, meu amigo. Ok? E para fazer resumo de tudo. Então use com moderação. É importante fazer resumo. Mas infelizmente para passar já esse ano não vai dar tempo para fazer tudo. Às vezes tem um bom memorex. Tem gente que compra algum memorex de matemática que tem uma revisão de matemática legal. memorex de química tem uma revisão de química legal. Então já é como se fosse o seu resumo. Você ganha tempo. Ok? Agora, depois que você grifa alguma coisa o teu resumo deve ser a partir do que você grifou. Né? Ok? Existem diversas maneiras de fazer resumos. Mapas mentais mapas conceituais. Pessoal, olha esse cara aqui. Ele grifa na primeira leitura. Tadinho do bichinho. Né? Ele achou tudo importante. Tanto é que quando ele foi ler pela segunda vez ele grifou só o que tá em vermelho. Tá vendo? Talvez só era pra ter grifado o que tava em vermelho. Esse aqui se desesperou. Tudo aqui é importante, meu Deus. Quase acaba o pincel ali logo no primeiro minuto. Isso aqui tem que comprar pincel de pintar parede mesmo. É mais adequado pra ele. Ok? Então não grife na primeira leitura. Então revisão de 24 horas. Entendeu? Sempre que você tiver uma aula aqui no alcance, que é sábado, domingo pela manhã, reserva o teu domingo. Domingo pela manhã, eu vou dar uma revisada rápida em tudo que eu estudei. Daqui a pouco eu abro algumas perguntas, tá certo? Bem rapidinho. Tudo que eu estudei no alcance, no sábado, eu vou estar domingo pela manhã. Domingo à tarde é teu. Vai postar no Instagram, vai assistir Netflix, pronto. Aproveite. Ok? Beleza? Mas domingo pela manhã, reserve pra você revisar o que você estudou aqui no alcance. Revisão semanal. Eu aconselho um dia da semana você tirar uma manhã ou uma tarde pra revisar tudo que você estudou na semana. É uma revisão rápida. 15 minutos pra cada matéria. Dá uma olhada, tive aula de matemática de logaritmo, dá uma olhada nas formas. Voltou tudo pra tua cabeça de novo. Você estudou o Fábio, você assistiu a aula do Fábio, você revisou no domingo, e agora uma vez por semana, na revisão semanal, sete dias depois você deu uma passada de novo. Propriedade logaritmo da soma, logaritmo da subtração, mudança de base, da base do logaritmo. Beleza, estudou tudo. Show de bola. Então, 15 minutinhos. Vem uma questão mais importante que o Fábio chamou a atenção. Pronto, só uma questão. Volta tudo pra tua cabeça, pessoal. A aula de uma hora e meia do Fábio volta toda pra tua cabeça e vai se consolidando. Ok? É feita pelos resumos. Se você fez algum resumo de biologia, de química, dá uma olhada. É apenas uma revisita aos conteúdos. 15 minutos vai reforçar os novos vínculos com a informação. Ok? Então faça isso. Até duas ou três semanas antes do Enem, estude na revisão de 24 horas e uma vez por semana revise tudo que você estudou na semana. Vou já mostrar no horário. Duas a três semanas antes da prova, deixa com a gente. Nós vamos fazer uma revisão final só com simulados aqui, show de bola. Vamos vir resolver questões aqui de assuntos que a gente tem certeza que vão estar na prova. Você vai fazer um novo horário de estudo porque vai ter questões também pra você fazer em casa. Questões que a gente escolheu. Algumas delas vão estar até resolvidas. Não é tempo mais de estudar novas matérias. É tempo só de resolver questões, de revisar o que você já estudou. Não é hora mais de se preocupar com novos assuntos. E um grande segredo, fazer provas anteriores. Viu aquele depoimento? Eu resolvi todas as provas do Enem passadas. Viram aquele cara que passou em medicina aqui no vídeo? É isso mesmo, você tem que resolver todas as provas passadas. E de certa forma, nós vamos trazer aqui todas essas questões, as principais, pra resolver com vocês aqui. Sem exageros também, né? Quando chegar perto da prova, já vai diminuindo o ritmo, porque você tem que estar bem descansado. Tá certo? Ó, a revisão da véspera, a prova é amanhã, tem que estudar hoje? Tem, ok? Dê uma revisão pra prova do dia seguinte, né? A prova agora é só os domingos, dois domingos diferentes. Então, no sábado, revisãozinha tranquila, revisão pra prova do dia seguinte, tranquila, sem desespero. Durma mais cedo, durma bem, cuidado com a alimentação. É uma revisão importantíssima, ok? Sempre faça essa revisão com calma, principalmente daquelas coisas que você tem que decorar mais, quando é a prova de física, eu dou uma olhada nas fórmulas de física, nos assuntos, de matemática também, ok? Eu sempre faço essa revisão de véspera. Uma alimentação adequada, né? Ok? E a revisão do dia, eu também faço. Não fique lá no meio do sol uma hora, não. Procure a mercearia do seu Zé, pede uma água lá, que ele já vai ficar seu amigo, né? Revise algumas fórmulas, conceitos importantes. Porque tem gente que fica ali no meio da galera, né? Chega aquele pessoal que não ajuda muito. E aí? Estudou? Também não. Estamos lascados, hein? Meu amigo, isso vai ajudar em alguma coisa. Fuja! Fuja desse pessoal pessimista. Se você avisar o seu amigo e ver que ela é desse jeito, fala assim, seu Zé me dá aí outra água, para ele não lhe ver. Porque não adianta esse tipo de conversa, pessoal. Fique revisando, com tranquilidade, ok? Leve algum resumo, pode levar. Quando chegar perto da prova, pode botar ali no lixo, ok? Evite conversas que não ajudam, com aquele pessoal pessimista, ok? Chegue cedo, chegue cedo. Eu que faço por diversão, eu sempre chego cedo. muito cedo. E a minha vida nem está, o meu ano ali nem está em jogo, né? Então é muito triste você chegar tarde no Enem. Fique num lugar favorável, até dentro da sala. Porque eu já fiz, nesses anos de prova, eu já fiz em colégio, com ar-condicionado, cadeiras acolchoadas. E fiz uma vez na escola, meu amigo, que não tinha um ventilador não, tinha um liquidificador. A gente pediu para desligar. Ficamos cozinhando. E detalhe, quando deu duas horas e meia, tinha que deixar as janelas abertas, o sol pegou metade da sala. Pense, Alexandre fazendo prova, tive que abrir aqui, eu pedi às meninas para não olhar, mas tive que abrir a blusa, suando, pingando, quando foi na hora da redação, morrendo de medo de cair suor e molhar a minha prova, né? Foi uma maravilha, né? Então você tem que ficar atento. Olha se tem um liquidificador em cima da sua cabeça, né? Ok? Procure aí ficar num lugar favorável. Olha aí o pessoal que chega atrasado. Pessoal, esse rapaz, será que passou? Passou. Quase fica com os tênis do lado de fora. Olha aí, tem gente que desmaia, né? Pessoal, vocês sabem que o pessoal se diverte, né? No dia da prova do Enem, o Instagram, o Twitter, é tudo atrasado, né? Que fica bombando, né? Olha aí, tem gente hoje em dia que leva uma cervejinha e fica assistindo de camarote. É muita cara de pau, né? Porque ele sabe que vai ter gente atrasada, pessoal. O repórter já fica esperando ali, né? Já fica esperando, vamos esperar os atrasados. Então que nunca seja você, né? Aí, ó, they walk in there, o portão fechado, e os zumbis, eu quero entrar, eu quero entrar. Meu amigo, se prepare para o do ano que vem, esse você já perdeu. Ah, mas o onze deu pregue, não podia dar, não. Ah, mas o meu pai bateu o carro, não podia bater, não. Então você tem que sair horas cedo. Se o ônibus virar, ainda vou chegar uma hora antes. Beleza? Entendeu? Tá tudo programado, meu amigo. Tá tudo programado, né? Ok? E aí tem os super-heróis, o Batman já chegou atrasado, né? Ok? O Homem-Aranha também. Ok? Olha aí. Esse rapaz faltou no ano passado, no primeiro dia, aí no outro dia ele foi para fazer hora mesmo, no segundo dia, né? Mas ele já estava reprovado. Então faça resumos. Olha aí um resumo bem feito, ó. Resumos, pessoal. Use canetas de várias cores, tá certo? Isso ajuda, ok? Potencializa diversas áreas do cérebro, tá bom? Olha aí, mapas mentais. Infelizmente no ensino médio quase não se usa mapa mental. Olha, eu tenho um livro como mapas mentais para o Enem, isso aqui é um mapa mental de propriedades da matéria. Se você pegar um livro de química geral, tem umas 30 páginas lá para ensinar esse assunto. Tá aqui as 30 páginas em uma página. As propriedades gerais da matéria, as propriedades específicas, que podem ser físicas, químicas e organolébricas, que são as propriedades funcionais. Em quanto tempo eu vou demorar para olhar esse mapa mental? Cinco minutos. Em cinco minutos, eu reviso 30 páginas de propriedades gerais da matéria. Beleza, show de bola. Próxima matéria. Então tem que fazer resumos, pessoal. Infelizmente, para o Enem, não dá tempo a gente fazer resumo de tudo, né? Mas se você conseguir na internet algumas coisas que já são de resumos, aproveite. Esse livro está quase finalizado. Ok, tem mapas conceituais, tem fluxogramas, organogramas, tabelas, montando o seu horário de estudo. Vamos lá. Vamos ver o seu horário de estudo. Agora, quero atenção com vocês. Lembrando que nós vamos fazer um horário levando em conta como a memória funciona. Lembra que a gente tem que fazer a revisão de 24 horas, a revisão semanal. Ok? Lembrando que a gente tem que revisar, porque são as revisões que vão consolidar o aprendizado na nossa memória de longo prazo. O Fábio já deu algumas dicas aqui, ó. Destine os horários de maior disposição para o seu estudo individual. E cuidado, tem gente que só gosta de estudar o que já sabe. Você tem que estudar as matérias que você não sabe. E as mais difíceis. É bom demais estudar aquilo que a gente já sabe. Quando você está estudando, tem quase que uma mão assim passando na tua cabeça. Hum, como você é inteligente. Acertou tudo. Parabéns. É bom demais. Conforta o nosso ego. A gente estufa o peito. Estou sabendo de tudo. É a matéria que você mais gosta. Você tem que estudar a matéria que você acha mais difícil. Eu sou péssimo em física. Diga, eu era péssimo em física. Estou começando a estudar agora. Eu não era bom em matemática. Estou me dedicando agora para fazer uma ótima prova. Então, você tem que dar mais atenção as matérias que você tem mais dificuldade e acha mais difícil. Cuidado com os ladrões de sonho. Olha aqui o grupo. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Netflix, videogames, futebol, baladas. Pessoal, você pode tudo isso. Mas tem que estar programado, meu amigo. Você não pode que isso aqui, fazer com que isso aqui roube os seus sonhos. Pessoal, não dá para estudar com o celular de lado. Toda vida que o WhatsApp dá uma mensagenzinha, você para para ver. Não tem como, ok? Então, a gente vai falar também sobre isso aí. Aproveite as pausas. A cada duas horas, você tem que parar de estudar. Aí pega o WhatsApp, pega o Instagram, né? Ok? Posta aí eu estudando, mas depois das duas horas, né? Tem gente que gosta demais. Ok? Evite estudar apenas porque você já sabe. Atenção, isso é importante, ó. Procure estudar em blocos de duas horas. Agora, um grupo de psicólogos fez uma experiência. Pegou um grupo de alunos e pediu para eles estudarem uma matéria duas horas sem parar. Aí o que foi que eles fizeram? Passaram duas horas estudando aquela matéria sem parar. Pá, 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 pá. Assim que terminou as duas horas, os psicólogos entregaram uma prova para eles fazerem daquela matéria. Foi que eles viram. Eles acertaram as questões do começo das duas horas de estudo e do final das duas horas de estudo. As questões que eles mais erraram são as questões daquela matéria que eles estudaram no meio. Na primeira meia hora eles acertaram mais. Na última meia hora acertaram mais. E naquela uma hora do meio fazem. Eles terminaram de estudar, mas já tinham esquecido. Aí eles pegaram outro grupo e fizeram assim. Vamos fazer assim agora. Já que eles aprendem mais o começo e o fim, vamos botar os alunos agora. Outro grupo de alunos. Pode dar duas horas, mas a cada meia hora eles vão ter uma pausa de um minuto. Então, eles estudaram meia hora e eles se levantavam e fizeram qualquer coisa. Se estiver na sua casa é muito bom. Vamos imaginar que você está em casa, tá certo? Estudou meia hora, vai lá na geladeira, toma um gole d'água e diz assim para a mãe. Aí volta. Um tudo só, hein? Mais meia hora. Se levanta, vai lá na fruteira, pega uma banana, descasca, come. Volta. Estuda mais meia hora, mais um minuto. E aí, mãe, o que é que tem para comer hoje? Estou já chegando, hein? Volta. Né? Mais meia hora e aí terminou. Esses alunos que fizeram as pausas fizeram a mesma prova. O índice de acerto de todas as questões, de todo o tempo de duas horas aumentou e muito. Conclusão. Quando você estuda durante longos períodos sem parar, você aprende mais o começo e o fim. Vocês entenderam por que que dá um intervalo de um minuto em cada meia hora é importante? Porque cria um começo e um fim. Um novo começo e um novo fim. Um novo começo e um novo fim. Um novo começo, um novo fim. Depois de duas horas, para, dá uma guardada na matéria lá de matemática, vai almoçar, toma um banho ou o inverso ou um dos dois. E aí, se for para estudar mais duas horas, você já está estudando quatro horas por dia, quatro horas na manhã, volta e pega de novo. Ok? Então, isso é importantíssimo. Se você fizer isso hoje, já, a partir de agora, a cada um minuto. Agora, esse um minuto não vai pegar o celular. Porque tem aqueles que dizem assim, procura-se. Ele não voltou mais depois de um minuto. Então, cuidado. Não pegue celular. Celular só pode pegar quando acaba o período de duas horas. Que aí você pode fazer do céu. Olha aqui o almoço de hoje, depois de duas horas de estudo. Tem gente que é assim. Ok? Então, isso é muito importante. Tem gente que consegue passar até 50 minutos. Porque não tem aquele pessoal que diz, um monte de aluno diz para mim, Alexandre, eu não tenho foco, eu me disperso. É assim para aquele aluno que se dispersa facilmente, ok? Vai aumentar a sua atenção com essas paradinhas a cada 30 minutos. Só de um minuto só. Ok? Atenção, primeira pergunta. Quem tem aqui o dia todo para estudar? Levanta a mão. O dia todo é o pessoal privilegiado. São poucos. Então, você poderia fazer um horário de estudo como esse, estudando de manhã, de tarde, de noite, ok? Vamos lá, vamos imaginar aqui, só entender esse horário, você vai... por exemplo, química, eu estudo segunda-feira e o que é esse química com Rzinho aqui, pessoal? Revisão. Se eu estudei química na segunda, na terça, eu vou estudar de novo. Eu vou ler as mesmas coisas? Não. Vou fazer questões de química daquela matéria, eu vou refazer questões que o professor fez, eu vou fazer questões de casa, se der o tempo eu vou fazer algum resumo, eu vou ler o resumo, matemática e tal. Ó, eu aconselho que, por exemplo, numa manhã, você faça a revisão semanal, quer revisão semanal? Tudo que você estudou na semana anterior, você dá uma voltinha de novo, olha as fórmulas de matemática, olha como o Alexandre resolveu algumas questões de caos tequiométricos, quais as regras que ele falou, se você dedicar aí duas horas para fazer a revisão semanal, já é suficiente, ok? Então, um aluno como esse, eu estou só mostrando que dá para ele colocar todas as matérias sábado de manhã, você vai reservar aqui, para o alcance, então sábado de manhã, alcance, né? Ok? Você pode fazer, sábado à tarde, um simulado, é nenhum, tá vendo? Esse cara aqui, tá fazendo simulados, ó, ou quinzenalmente, tá certo? Ou semanalmente, quando chegar mais perto da prova semanalmente, tem que fazer simulados. Ó, esses blocos é de uma hora e meia no mínimo, até duas horas. Então, sempre que você for estudar química, no mínimo, uma hora e meia, é dedicado, ok? No mínimo, para quem tem um bom tempo, o ideal é blocos, são blocos de duas horas, tá bom? Quase ninguém tem essa situação na vida. Vamos lá, agora levanta a mão quem tem dois períodos do dia para estudar, ou porque trabalha, ou porque está na escola, levanta a mão aí, dois períodos. Ok. Então, você estaria nessa situação aqui, ó, um dos períodos, que pode ser manhã, tarde ou noite, você tem comprometido. Não tem problema, a maioria dos alunos é assim, ok? Quem está fazendo terceiro ano ainda aí, levanta a mão. Pronto, então, um dos períodos, você vai estar no teu colégio, na escola que você está, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, sei lá, mas você ainda tem condições de, pelo menos no horário da tarde, fazer o seu horário de estudos, né? Ok? Se pegar alguma coisa da noite também, continua valendo a mesma coisa, blocos de uma hora e meia, ou duas horas. Logicamente, isso aqui seria o auge, o máximo que o aluno aproveitasse bem, toda tarde e toda noite, uma parte da noite, logicamente. Dá para continuar fazendo simulados, ó. Agora, os campeões que estão nessa situação aqui, têm o dia todo comprometido, dois períodos. Rapaz, é uma boa parte de vocês, viu? Manhã e tarde, quem tem a manhã e a tarde comprometido, levanta a mão, manhã e a tarde. Olha aí. Então, vou dar um exemplo concreto para vocês. Um aluno que passou agora em direito, que estava nessa situação. Ele trabalhava manhã e tarde. Ele já tinha terminado o terceiro ano, ele estudava em casa, só em casa. Pegava muita coisa pela internet, aulas, que hoje dá para fazer uma boa preparação. Ele estudava três horas por noite. Ele fazia dois blocos de uma hora e meia. Por exemplo, química e matemática, física e biologia, geografia e inglês. Pessoal, ele passou em direito. Então, veja, tem condições de passar, mesmo você que tem o dia todo comprometido. A sua manhã do sábado também é comprometida. Então, estude, ó, de uma e meia, de duas horas até três por noite. Procure fazer isso. Tire alguns sábados e domingos para fazer simulados, e nós vamos ter simulados aqui também. Domingo você tem que estudar, não tem como. Domingo à tarde é a diversão. Mas o domingo de manhã, você tem que estudar, pessoal. Coloque isso no seu cronograma. Nós estamos aqui para ajudar você. É fácil, é não. Olha essa frase do Chapman. Não sois máquina, homem é que sois. Então, você é uma pessoa, às vezes você planejou para estudar, mas está muito cansado, vá dormir. Quando tiver de parar, pare. Quando o sono bater, durma. Quem aqui já dormiu em cima dos livros ou apostilas, levanta a mão. Quase todo mundo. É ruim quando a gente faz isso, porque, de novo, a gente nem dorme, nem estuda, né? Nem dorme, porque é dormir numa cadeira, com o pescoço caído, não é dormir. E nem estudou nada. E ainda pode acontecer como eu, que perdi um livro maravilhoso de química, que quando eu acordei, estava todo babado, né? Tive que jogar fora, que estava quase um balde. Então, não dá, vá dormir. Ok? Beleza? Agora, ó, vocês que só têm a noite para estudar, daqui a alguns meses, quando o Enem passar, que você que vem aqui em cima desse palco, aqui, a gente batendo foto com você, todo mundo querendo pegar um autógrafo, aí você vai lembrar dessa frase. A vitória pertence ao mais perseverante. Persevere, meu amigo. Outra coisa, qual é o segredo do sucesso? É a constância para o objetivo. Entende? Faça o seu horário, segunda noite, terça noite, quarta noite, quinta noite, sexta noite, domingo, de manhã. Ok? Quem acha aqui que não tem um ambiente de estudos legal para estar em casa, levanta a mão. Está vendo aí, Fábio? A maioria acha que não tem um ambiente de estudos legal para estar em casa. Realmente, pessoal, um ambiente adequado é legal. Por quê? Porque vai potencializar os seus rendimentos. Eu vou já falar do que seria ideal, mas vou dar também uma solução para vocês. Agora, não tem desculpa. Ah, eu não estudo, porque lá em casa é um inferno. Não tem essa desculpa. Não tem essa desculpa. arranja uma maneira de estudar, mesmo que seja um inferno, lá se esconde, e traz da cortina e fica estudando. Porque tem um exemplo de uma aluna minha, creio que foi sua também, Fábio, que passou num grande colégio particular de Fortaleza, já há muitos anos. Hoje ela já é médica. Essa menina passou em medicina quando terminou o terceiro ano, com 17 anos. Na época ainda das específicas da UFC, que ninguém passava no terceiro ano. Era um ou dois alunos, mesmo desses colégios grandes aí, um ou dois alunos passavam, essa menina passou, com 17 anos. Aí eu caminhando lá no campus da UFC, me encontrei com essa menina. Ela disse, Alexandre, passei. Ah, eu vi, beleza. Como foi que você passou, meu filho? Aí ela disse, Alexandre, ela contou a minha história. Depois que ela contou a minha história, que eu vou dizer para vocês, eu disse, pois eu vou escrever sua história no meu livro, Como Passar no Enem, para todo mundo saber da sua história. Pessoal, essa menina, ela estudava pela manhã nessa escola, chegava uma hora em casa, tomava um banho, começava a estudar duas horas, e até dez horas da noite. Estava oito horas por dia sem parar. Ela morava em frente ao terminal da Antônia Bizeira, que hoje em dia mudou muito. O terminal não é mais o mesmo lugar, hoje em dia tem um supermercado, ali, quem lembra, tinha um monte de casinha por ali. Pois uma das casinhas ali era dela, que era uma menina pobre, que tinha uma bolsa de 100% nessa escola. Alexandre, a minha casinha era em frente ali ao terminal da Antônia Bizeira. era um inferno lá em casa. Era o mesmo corpo que os ondas estavam passando na mesa que eu estava estudando. E ela disse, a minha casinha pobre, só tinha um banheiro lá no final da casa, e essas oito horas que eu estudava, eu estudava numa cadeirazinha de madeira que eu consegui dentro do banheiro. Pessoal, quando essa menina de 17 anos me falou isso, eu disse, minha amiga, isso o mundo tem que saber. Você me autoriza a contar a sua história no meu livro, pois, olha aí, está vendo? Ainda que as adversidades existam, quando você tem um sonho, você não para nas adversidades. Estudar oito horas por dia, num banheiro, num casebre, e em frente ao terminal da Antônia Bizeira, meu amigo, com 17 anos, o que era que essa menina tinha? Um sonho. Um sonho só. Ela tinha um sonho. E você também tem que ter. Ainda que seja na mesma situação, você pode passar por cima dessas dificuldades. Agora, o ideal é que você tenha um local reservado, cadeira confortável, uma mesa adequada, postura adequada, suporte para livros, um local silencioso. Tenha cuidado com a visão. Celulares desligados. Organize o seu material no dia anterior. Se você vai estudar matemática amanhã, ela bota tudo ali. Por quê? Porque às vezes você está estudando e faz assim, Vixe, esqueci da apostila do Fábio. Vou buscar. Procura-se. Não voltou mais. Pegou o Instagram, meu amigo. Ficou por lá. Então, tem que estar desde o dia anterior. Não estude deitado. Quando você se deita, o cérebro diz, e aí, vai puxar a almofadazinha, não? E você vai dormir, olha aí. Então, tem que estudar com a postura de quem está estudando. Como já disseram aqui várias vezes, bunda na cadeira. Agora, se o seu ambiente não está legal, veja se você tem uma biblioteca perto da sua casa, na escola. Ok? Hoje em dia tem várias opções. Tem gente também que não consegue estar em casa. Só se sair de casa para estudar. Conheci vários alunos que passaram também em medicina, estudando aqui pelo centro, nessas bibliotecas aqui públicas que tem por aqui. Porque em casa não estudavam. Olha aí para o pessoal que gosta muito de música. Posso estudar ouvindo música? Pessoal, depende. Só se for uma música que não tenha letra. Ou uma música clássica, ou uma música instrumental, som da natureza. Cuidado para não dormir. Agora, se você está estudando, ouvindo Wesley Safadão, nada contra a música dele. Mas, na hora de estudo, o teu cérebro vai perguntar assim, eu aprendo de visão celular ou a música? Aí ele diz, eu estou gostando mais da música. Ok? Então, meu amigo, não pode estudar ouvindo música que tenha letra. Porque vai concorrer com o conteúdo. Eu já até tentei estudar ouvindo música clássica bem baixinha, mas eu preferi foi desligar e ficar no silêncio. Mas, quem consegue, estude ouvindo uma música que não tenha conteúdos, palavras. O volume tem que ser baixo. Ok? Cuidado, viu? Tem gente que diz, ah, eu estudei oito horas hoje. Cuidado, não confunda tempo de estudo com tempo efetivo de estudo. Estudei oito horas, mas passei um bom tempo, me levantei, fui almoçar, fiquei um bom tempo no WhatsApp. Ah, ó, se você estuda seis horas, em algum dia, cronometre o seu tempo efetivo. Quando você se levantar, parou de estudar, você para o cronômetro. Quando voltar a estudar, pá, pessoal, tem gente que se impressiona. Tem gente que se impressiona. Eu já vi gente que acha que estuda dez horas por dia, o pessoal está bem acostumado, já o chamado aluno profissional, e quando ele vai cronometrar, às vezes, dá seis horas. Significa o quê? Que ele não está aproveitando bem o horário de estudo dele. Então, não confunda tempo de estudo com tempo efetivo de estudo. Ok? Alguma vez, cronometre realmente o seu tempo de estudo, principalmente para aquele pessoal que já está estudando quatro, cinco, seis horas por dia, para ver se você tem alguma surpresa desagradável. É lógico que a alimentação é importante, não vou falar aqui em detalhes, mas tenha cuidado com isso. Exercício físico é fundamental. Procure algum dia com atividade aeróbica, tá certo? Isso é fundamental. tem pesquisas aí, ó, que a atividade física regular potencializa até 25% do nosso aprendizado, muito melhor do que o pessoal que fica apelando para tomar remédios, para aprender melhor, isso é uma bomba, não precisa disso. alimentação adequada, e atividade física regular, 25% de potencialização do meu aprendizado. Aproveitamento das aulas presenciais, fundamental, aluno inteligente, ele presta muita atenção nas aulas, enquanto o professor está ali, ele anota, presta atenção, momento mais adequado para você começar a aprender os conteúdos, porque ninguém aprende só com o primeiro contato. aprender é algo que só você pode fazer. Você vai entender tudo de logaritmo com a aula do Fábio. Ótimo, mas consolidar o aprendizado tem que você, e fazer as questões que ele fez, fazer as questões de casa, aí você diz que você aprendeu, mas você começa a aprender aqui, sente num local adequado, aqui o ambiente é maravilhoso, sente ao lado de amigos comprometidos com os estudos, se tiver algum alienígena aqui, com o celular ligado na hora da aula, dê uma chulipa nele, meu filho, presta atenção, não perca essa oportunidade, e se não resolver, sente longe dele, porque nós não podemos perder essa grande oportunidade aqui, pessoal. Ok? Sente ao lado de amigos comprometidos, pergunte sempre, sempre a gente dedica aqui um momento para fazer perguntas, ok? Perguntas adequadas, no momento certo, mostrando que você está realmente interessado. Temos agora uma equipe para tirar dúvidas, maravilhosa essa iniciativa desse ano, anote, grife na apostila, tá certo? Não precisa anotar tudo que o seu professor fala, porque a gente fica feito louco querendo anotar tudo e não presta atenção na aula, você tem a apostila já com tudo aí, exatamente para você potencializar e prestar muita atenção. Use as apostilas, use o seu material de apoio, que é de primeira qualidade. Quem aqui participa de algum grupo de estudos? Parabéns! É muito bom grupo de estudo. Agora, é uma faca de dois rumes. Um grupo de estudo tem que funcionar. Grupo de estudo é para estudar, não é para se divertir, brincar ou perder tempo. Se você está participando hoje de um grupo de estudo que não está cumprindo seus objetivos, que é estudar e fazer todo mundo aprender as matérias que vocês combinaram de estudar juntos, acaba esse grupo, porque você está perdendo tempo. Agora, se ele pode melhorar, vamos conversar aqui sobre algumas regras. Tem que fazer grupos de estudo, mas tem que ter regras. E qual é o objetivo de qualquer grupo de estudo? Que todo mundo aprenda. Se for um grupo de estudo aqui do alcance, todo mundo tem que aprender as matérias que vocês escolherem, talvez as mais difíceis, física, matemática, para passar no Enem. Ok? Algumas regras. Tem que ter regras escritas de preferência. Todo mundo tem que ter um objetivo comum, se preparar para o Enem. Aproveite os pontos fortes. Ah, esse meu amigo aqui, é fera em matemática. Esse aqui se garante em física. Esse aqui se garante. É bom aqui só em química. Pronto, um grupo de estudo desse é bom, porque tem pessoas para ajudar em diversas áreas. Varia as formas de estudo. Venham estudar no local que tem uma biblioteca, no local adequado. Exige o comprometimento e a disciplina de todos. Não é muito bom grupos grandes. O ideal é no máximo cinco pessoas. Porque grupos grandes têm uma potencialidade muito grande das pessoas se dispersarem. Tem que ter um líder, mas todo mundo tem que colaborar com ele. Use a internet de modo inteligente. Por exemplo, pessoal, amanhã a gente vai vir aqui, eu separei umas aulas passadas do alcance, de matemática. Então, nós vamos assistir essas aulas, e depois vamos fazer essas questões aqui, de uma lista de exercícios que eu peguei. Pronto, beleza. Tudo bem organizado. Ouça todos os participantes, todo mundo tem que aprender, estudar os conteúdos anteriormente, não chegue num grupo de estudo sem saber nada da matéria. Se amanhã vocês virem para cá estudar calcotecnométrico, estude um pouquinho antes para você não chegar aqui. O que é mesmo calcotecnométrico? É uma matéria de português, né? Não tem como, pessoal. Então, você tem que estudar alguma coisa para que você não seja empecílio por um grupo. elabore um cronograma, vamos estudar duas horas química, duas horas matemática, amanhã. Todo mundo tem que ser responsável pelo cumprimento dos horários. O melhor é estudar numa biblioteca, numa escola, estudar em um grupo na casa de alguém é mais perigoso, porque pode ter mais ambientes de dispersão, né? Perigos de estudar na casa de alguém. Às vezes... Pessoal, a gente já estudou química hoje. No lugar de matemática, vamos estudar... Vamos assistir aquele filme da Netflix? Não é legal, ok? Celular de todo mundo desligado, e aprender ensinando é uma grande oportunidade de realmente aprender. Todo mundo fica... Tem gente que não consegue estudar e num grupo de estudo avança. E também é bom porque você está ali em contato com outros amigos, ok? Agora, você tem que desenvolver o seu autodidatismo, que é isso. Aprender a estudar sozinho. Levanta a mão aqui quem já tem uma prática relativamente boa de conseguir estudar sozinho. Levanta a mão. Muito bom, pessoal. É isso mesmo. A gente tem que aprender a estudar sozinho, tá certo? É aquele momento sagrado. Você, seus livros, suas apostilas, seus cadernos, suas anotações, seus resumos, é só você e eles. A vitória também vai ser sua. Então, estudar em grupo é bom, mas nada supera esse momento individual de estudos, ok? Lembre-se do autodidatismo. Bem rapidinho para finalizar. É a última parte aqui, ó. Como todo ano eu faço as provas, deixa eu dizer algumas dicas que eu uso e que eu falo no meu livro Como Passar no Enem. Na parte lá, como fazer as provas, né? Primeiro, cumpra as regras da primeira parte da prova, né? O Enem, o grande problema é o tempo, confira o caderno, está tudo ok, veja sua identificação. O primeiro dia do ano passado foi Ciências Humanas, Linguagens, Redação. Tempo total, 5 horas e meia, né? Porque tem a redação nesse dia. Foi 5 de novembro do ano passado. Então, tem o que equilibrar muito bem. Olha aí, ó. O tempo, no segundo dia, Ciências da Natureza e Matemática, ali está errado o tempo, são só 4 horas e meia, foi 12 de novembro, ok? Beleza. Então, ó, regras para a hora da prova. Primeira regra, faça uma pré-leitura rápida do caderno de provas, para ver se está tudo ok, uma passagem rápida, se não está faltando nenhuma página, porque agora o caderno tem o seu nome, né? E na hora de fazer as provas. Primeira regra de ouro, leia logo a pergunta e depois o texto da questão, para evitar o ping-pong, principalmente nas disciplinas que têm textos longos, como por exemplo, Ciências Humanas e também Linguagens e Códigos, que é um textozão grande, né? Quem não usa essa regra faz assim, né? Ele é iludido, ele é principiante. Ele lê aquele texto de dois palcos, aí ele termina de ler o texto, aí lê a pergunta. Ah, legal, é esse que está perguntando, só que tem um detalhe, eu tenho que ler o texto de novo. Aí ele vai ler o texto de novo. Meu amigo, você não vai ter tempo para fazer a prova, né? No final vai sobrar um monte de questão para o velho, chute, faça assim, ó. Leia a pergunta, aí você já sabe o que é que você vai procurar no texto. Aí você lê o texto. Quando você viu a pergunta e está lendo o texto e você já vê a resposta ali no texto, você já grifa, chega assim, ó. Show! Aí pronto, terminou de ler o texto, dá só conferir rápido a pergunta de novo e vai olhar os itens. Vai eliminando alternativas, né? Tem alternativa que eu leio, já passou algum traço. Todo mundo aqui que é experiente sabe. Geralmente a gente fica em dúvida em quantos itens nas questões do Enem? Dois itens. Tem três que você sempre descarta fácil, né? É quase o item dizendo assim, vamos subir para baixo, né? Você descarta logo, né? Tem três itens muito fáceis de você dispensar. Agora tem dois que você tem que estar muito atento. Dois que são muito parecidos, principalmente nas questões de humanas, linguagens e códigos, né? E aí quem lê o texto bem, grifou. E se no final você ainda ficar à dúvida, é melhor chutar em duas do que em cinco, né? Então o seu chute vai ser mais direcionado. Consequentemente vai acertar mais. E aí o TRI também vai jogar a seu favor, né? Quando estiver lendo o texto, com velocidade mesmo, vá riscando o que é mais importante. Leia todos os itens, bem rápido, mesmo que você ache que já encontrou o correto. Quem já aconteceu isso? Eu já estava fazendo questões, aí eu li o item A e disse esse é o item. Mas quando eu cheguei lá no item C, eu disse, não, não é o item A não, é o item C, né? Porque às vezes você se ilude, vê se você quer o A, não vou mais nem ler os itens. Leia. Mesmo que você ache que achou o item, leia os outros. Porque se aquele que você marcou for certo, logicamente os outros tem que estar o quê? Errados. Aí você, rapaz, isso aqui não está errado não, tá certo. O item A é que está errado, agora eu estou mais atento. Entende? Então não despece nenhum item, leia todos, ok? Assinale as questões, ó, eu tenho um código. Eu assinalo as questões que eu fiz conscientemente, com 100% de certeza. As questões que eu tinha dúvida, que eu fiquei em dúvida em dois itens, e aquela que eu não sabia mesmo, né? O velho chute, ok? Eu assinalo, vou mostrar como eu faço isso, administre bem o tempo. Eu sou assim, ó, no dia que só tem duas provas, principalmente no dia de ciência da natureza, que logicamente eu sou professor de química, vou fazer a prova de química voando, né? Sobra muito tempo. Aí eu me dedico muito tempo na outra prova, ok? Aí eu volto naquelas questões que eu coloquei, que fiquei em dúvida, que aí eu leio de novo, aquelas questões que eu não sabia de nada. Eu dou mais uma lida para ver se eu desenrolo alguma coisa, porque eu assinalo na prova, eu deixo códigos para eu saber. Olha como a gente tem que administrar o tempo. No primeiro dia, são cinco horas e meia, né? São 330 minutos, eu tiro uma hora e vinte para a redação. Se você faz em uma hora, eu tiro 80 minutos para a redação. E 20 minutos eu dedico para o gabarito. Então, 100 minutos eu já vou dedicar para a redação e para o gabarito. Então, de 330, sobra 230. 230, vai sobrar 115 para cada prova. 115 minutos dividido por 45 questões, olha aí, é cruel, né? Eu tenho 2,55 minutos por questão, não dá nem 3 minutos, né? Para fazer humanas e para fazer linguagens. Pessoal, nesse dia, eu sempre passo o fogo. No dia da redação, para mim, é ouço. É ouço, porque eu faço a redação com muita calma e eu não sou como vocês que vão fazer uma redação por semana. Como eu vou fazer mesmo só para me divertir, eu só faço uma redação por ano, que é a redação do Enem, ok? Então, vocês vão estar muito mais capacitados do que eu. Então, a redação, para mim, eu não tenho tanta facilidade, eu nunca tirei mais do que 700. Na verdade, tirei 760 no último que eu fiz, isso é o maior número, 760. Às vezes tiro 700, já tirei 660 e já tirei 760. Nunca tirei mais do que isso, mas também só faço uma redação por ano. Então, eu tenho 2,55 minutos. Dá tempo, mas é sofrido, ok? Mas dá tempo. No outro dia, são duas provas só, 270 minutos, menos 20 para o gabarito, dá 250, 125 minutos para cada prova, dá quase 3 minutos por prova. Natureza, eu faço voando, viu, Fábio? Eu termino em uma hora, em uma hora e meia, no máximo, uma hora e meia. Aí, eu venho para a matemática. Eu já fui muito bom em matemática, mas como deixo de estudar matemática, mas assim mesmo, ainda desenvolvo. Das 45, eu consigo fazer, consciente mesmo, entre 25 a 30. Entre 25 a 30, consigo. Algumas, aquelas que são maiores, eu realmente não vai dar tempo. E aí, no final, eu vou gastando tempo, gastando tempo, tentando fazer, e até que, no final, tem algumas mesmo que não dá para fazer, e eu acabo chutando. Ok? Então, muita importância para a redação. O Fábio já disse por quê. Tem que fazer uma redação por semana. Meu amigo, se você tirar 800 na redação, já pensou se você tirar 900 na redação? Meu amigo, se você tirar 900 na redação, você praticamente dá para escolher o seu curso. Aquele curso que você nem sonhava, agora já está ali, perto de você. Se você fez uma boa prova de humanas, de matemática, você está show de bola. Pessoal, e não é difícil tirar 800 na redação, pessoal. É possível, vocês vão ter todas as condições aqui. Não precisa também um mil para sair, um ortó. se você conseguir, beleza. Mas o 800, você já passa no concurso que você quer. Ok? E olha aí, Fábio, eu não sou professor de matemática, mas admito. Pessoal, matemática é muito importante, meu amigo. É uma prova toda de matemática. Não tem 45 questões de química, tem 15. 15 de física e 15 de biologia, para dar 45 de natureza. E matemática são 45 questões. Então, pessoal, se dedique à matemática. Não seja bobo. Se dedique à matemática. Estude muito a matemática. E é lógico, não esqueça das outras. Não esqueça da química, da geografia. Mas você tem que se dedicar àquelas que você tem mais dificuldade também. todas as matérias são importantes. Quem disser que o Alexandre falou que as provas únicas que você testar em radação em matemática, está mentindo. Eu estou dizendo que elas são especiais. Você tem que estudar mais ainda. Mas tem que estudar todas que são importantes para a sua aprovação. Ok? Olha os meus códigos, eu boto dois C's para que eu tenha certeza que está certo. C é a que eu tive dúvida. Fiquei ali entre dois itens. Exclamação. Eu não sei qual é o item correto. Se der tempo, eu vou voltar nessa questão porque eu estou em dúvida. E eu até assinalo com chute. Olha a minha prova de dois. Olha, em 2012, foi um dos meus melhores anéis. Acertei 32 de humanas, 40 de natureza, 40 de linguagem. Olha aí, Fábio. 40 de matemática. Tirei a redação, foi ruim. 660 pontos. Não fui legal em redação, mas você já sabe por quê. Já tirei melhor. Olha a minha prova. Primeira prova desse dia foi uma prova de ciências humanas. O que é que significa essa exclamaçãozinha? Estou em dúvida. Olha os itens que eu fiquei em dúvida. Fiquei em dúvida entre o C e o R. Porque o A eu botei falso, o B eu botei falso, o D eu botei falso. Fiquei em dúvida entre o C e o R. Marquei o R. Qual era o item? C. Primeira questão da prova, eu errei. A primeira questão da prova foi logo bomba. E veja que eu me dei bem, né? Eu tirei só notas boas. Olha aí. Alexandre, olha aí, pessoal. Eu grifo tudo. Isso aqui é chegar a caneta fumaça. Chega a caneta fumaça de velocidade, meu amigo. Eu devo até passar dois minutos para fazer isso aqui. Errei. Mas não fui desanimei, não. Olha a segunda. A segunda não estava um negócio que estava muito bom para mim, não. Botei de novo a danada na exclamação aqui, indicando, ó. Eu estou em dúvida entre dois itens. Quais eram os itens que eu estava em dúvida? B, né? O que eu deixei em branco aqui, ó. B e E. O resto eu botei falso. Entre B e E eu marquei o quê? É. Graças a Deus. Acertei. Errei a primeira, acertei a segunda. E assim eu fui, ó. Essa aqui, a questão três, ó. Olha os dois Czão aqui, o que é que fica isso aqui. Certeza que acertei. Chega de estufar o peito. Olha aí, ó. Mesmo assim, ainda ficava dois itens. B e C, mas eu tinha certeza que era o quê? Acertei. E assim eu vou, ó. Questão 46, ó. Ficou entre dois itens, ó. B, C e D. Mas era o C. Tá vendo, ó. Eu destaco, pessoal. Eu leio a pergunta, ó. E vou grifando alguma coisa. Tá vendo, ó. Questão 47, de Ciências da Natureza. Eu li, já sabia logo que era aqui, ó. Porque tem algumas coisas, ó, que você já sabe que tá errada. Mas geralmente tem dois itens que querem pegar você. Por isso que você tem que ter lido o texto com atenção, né? Outra aí, ó. De Ciências da Natureza. Aí é a prova que eu faço mais rápido. Certeza que tava acertando. Era o item A, né? Olha aqui uma que eu assinalei com chute, ó. Pessoal, era uma questão de física. Que eu disse, meu amigo, pra eu fazer isso aqui, eu vou demorar meia hora. E se eu estiver em casa tomando suco de maracujá, aqui eu não vou fazer, não. Aqui eu vou chutar essa questão aqui que eu não vou perder tempo, não. Mas eu tava com sorte, olha aqui. Chutei na letra D e acertei. Foi um chute. Quando eu li isso aqui, eu disse, meu amigo, é meia hora pra eu fazer isso aqui. Olha lá. Eu vou fazer uma questão dessa? Botei chute e chutei. Né? Ok? Não tem como. Você também tem que ser esperto. Já pensou você passar 15 minutos nessa questão e mesmo que você acerte? Será que foi uma boa ideia? Foi não. Foi péssima. Porque 15 minutos é o tempo pra você fazer 5 questões, meu amigo. Não é uma não. Né? Então, meu amigo, não sabe, chuta. Ok? Olha aí, na questão de linguagem de código, se foi avançando. Olha a minha prova. Tem aluno que termina a prova, se a gente quiser aplicar de novo pra outro aluno, pode, que ele quase não risca. Né? Meu amigo, a minha prova sai que nem o lixo quer. Né? Olha aí como é que ela fica. Toda riscada. Toda riscada e todo ano eu faço a ENEM. Olha a questão de linguagem de códigos aí. Meu amigo, quando eu fui lendo, a caneta chega e fumaçou aqui. Eu vi que não tem nada a ver a letra C. Marquei e pulei pra outra. Né? E aí fui avançando, avançando. Então, faça seus códigos. Ó, às vezes o cara se tá mal. Tinha dúvida entre o C e o D. Errei. Questão de matemática. Olha aqui o que foi que eu anotei aqui, ó. Isso eu nunca vou esquecer. O que é que tá escrito aqui? Não vi. Sabe foi o que aconteceu, cara? Eu terminei a prova anterior, a de matemática. Virei, só que eu virei duas páginas. E não notei. Terminei matemática. Rapaz, quase uma hora ainda. Eu olhei quase uma hora ainda. Terminei matemática. Beleza, vou fazer a revisão. Quando eu fui revisar a matemática, que eu tinha seis questões que eu não tinha nem visto. Aí eu disse, vou registrar esse momento. Não vi. Não vi. Tinha tempo ainda. E fui fazer essas questões. Então, cuidado. Cuidado que isso pode acontecer com você também. Né? Olha aí, questãozinha aí. Vacilei. O Fábio deve lembrar disso aí. Né? Conta. Olha aí. É... Que o Fábio disse que cai demais. Né? Essa questão de mediana. Nessa aqui, 2012, que eu terminei no liceu, nem ensinava isso. Sabia nem o que era. Era o de moda, mediano. Moda, eu olhei se a minha roupa estava legal. Mas não era nada a ver com aquilo. Né? Ok? Mas depois eu estudei. Depois que eu errei essa questão. E nunca mais eu estudei. Eu errei uma questão de moda, mediana. Ok? Que é uma besteira. Errei uma questão de quinta série. Dezenas, centenas, unidades. Porque eu botei ali só abreviando. Mas eu botei CM. CM podia ser, ó. Centena de milhão, centena de milhão. Eu vacilei. Aí eu marquei centena de milhão e centena de milhão. A quinta série aí. Ok? Então o cara vacila também, tá? É ruim, né? Eu tava bom de chute. Olha o chute de matemática aí, ó. Acertei de novo. Olha como é que fica a minha prova. Só pra finalizar. A ação do gabarito. E aí, pessoal, aproveite as oportunidades. Esse é um projeto vitorioso, tá certo? É um projeto que vale muito a pena. Material de excelente qualidade. Revisões Enem. E leia comigo. Eu digo, aprendi que as oportunidades nunca são perdidas. Alguém vai aproveitar as que você perdeu. Essa é pesada. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. E pra não dizer que eu sou mentiroso, viu? Tá aí quando eu passei na Universidade Federal Fluminense, em Direito. Quando eu passei na UFC. Na vez passada, passei na UFC de novo. Pessoal, comece fazendo o que é necessário. Depois o que é possível. E de repente você vai estar fazendo o impossível. Compromisso pro Fábio. Outro momento eu estarei aqui pra falar sobre o que, Fábio? Química. Ok? Pessoal, obrigado. Estou aí com vocês nessa caminhada. Um grande abraço. Foi um prazer começar a conhecê-los.